bom dia bom dia galera tô aqui ó no grau ourinhos aqui em ourinhos tá a minha casa deu um probleminha nos pneus e eu vou consertar eles agora vamos ali comigo consertar esse pneu não reparei meus cabelos bagunçados estamos aqui pra estar escuro aqui o senhor já está ali debaixo consertando o pneu olha ali o pneu da casinha murchou daí não tem como seguir viagem com ele curado né pessoal vamos lá agora são nove horas e 35 minutos e vamos consertar esse pneu ai estou carregado com Nestlé tô indo pra Maringá saí de Ribeirão Preto ontem não consegui filmar pra vocês que o meu outro celular é começou a dar problema então hoje eu tô fazendo esse vídeo com o celular da empresa aqui tem que comprar os materiais potente aí pra gravar vídeos bons pra vocês eu tô achando o pneu mas eu não quero que enche eu quero que tire e olhe o que que tá acontecendo porque senão eu chego ali embaixo o pneu curado de volta eu vou virar a câmera aqui pra vocês darem uma olhadinha grau ourinhos aqui é 153 atrás de mim é 153 e eu aqui consertando os pneus do caminhão ele encheu o primeiro pneu e agora ele vai tirar pra ver o que que aconteceu ali se furou ou se é só vazio mesmo eu tô carregada com 25 toneladas de ração vou virar a câmera pra vocês nós temos esse processo aqui gente ó quando abre aquela boquinha ali é porque ele tá vazio pode perceber que nos outros tá tudo fechadinho ó só nesse aqui mesmo que tá abertinho ó e aí a gente já sabe que tá dando problema no pneu vamos filmar a casinha ponta a ponta na borracharia aqui em ourinhos e agora o senhor vai o que que será que deu senhor tem que dar uma olhadinha né será que furou tirar ele pra dar uma olhadinha é o de trás que deu problema é esse ó é esse aí então deve ter furado né 153 rodovia eu amo andar aqui nessa rodovia na 153 eu gosto de andar aqui pros lados de de São Paulo aqui pro lado do interior aqui do Paraná amo quero mandar um forte abraço pra todos os paranaenses paulistas catarinenses gaúchos nordestinos todas as querências de todos os estados brasileiros e também um grande abraço a todos que me seguem que estão me acompanhando fora do Brasil também fora do país grande abraço a todos muito grata pela 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 companhia de todos vocês e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Meu sonho é ainda ter um rosinha desse aqui. Para trabalhar. Representar por aí. Então é isso pessoal. Vou entrar aqui na minha casinha. Vou subir aqui e dar sequência à minha viagem. Um grande beijo a todos. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.